Elas começaram a ser instaladas no início de fevereiro e estavam até agora funcionando em período de teste. Uma cerimônia no 8º Batalhão da Polícia Militar oficializou o início dos trabalhos de vídeo monitoramento na cidade. Essa parceria, a parte do município é manter as câmeras, que são 12, e manter também 5 servidores o tempo todo, lógico, em rotatividade, para poder ajudar a operar as câmeras aqui no Copom. Então, com isso, nós pretendemos aumentar muito a sensação de segurança das pessoas de Lavras, das pessoas que visitam Lavras, que já é uma das cidades mais seguras de Minas Gerais. Aliás, proporcionalmente, é a cidade mais segura de Minas Gerais, quando você leva em consideração a população, o tamanho do município e o que ocorre aqui em termos de incidentes. E nós pretendemos, com isso agora, permitir que a Polícia Militar possa atuar com maior eficiência do que já atuou. Com alto poder de visualização e aproximação, as câmeras fazem parte do programa Lavras Mais Segura, idealizado pela Prefeitura de Lavras, em parceria com a Polícia Militar. O programa visa diminuir o índice de criminalidade no município. No ano de 2013, mesmo sem o sistema de vídeo monitoramento do programa agora Lavras Mais Segura, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos de segurança pública do nosso município, conseguiram reduzir os crimes em Lavras. Então, com as câmeras, aumenta-se a vigilância e, consequentemente, diminui-se o crime. Então, eu acredito que o crime vai diminuir. O sistema já existiu em outra época, mas estava parado há cerca de dois anos. De acordo com o prefeito do município, o programa oferece segurança através de tecnologia avançada à população e o serviço custa menos ao município. No anterior, nós tínhamos câmeras muito mais simples, que não funcionavam na totalidade. Ao final de 2012, tinha apenas três funcionando. E agora nós temos câmeras de última geração, que permitem ampliar, pegar detalhes de imagem muito próximas à calçada e também às ruas. E, além disso, uma outra boa notícia é que, apesar de ser melhor, de ser mais moderno, o preço hoje é praticamente metade do preço anterior. Antes, se pagava em torno de R$ 3.700 por mês por cada câmera e hoje nós estamos pagando menos de R$ 1.800. É respeito não só à segurança, mas respeito ao dinheiro do Lavrense, que paga os seus impostos e merece ter um serviço de qualidade, mas com o menor custo possível. São 12 câmeras instaladas em pontos estratégicos definidos pela Polícia Militar, que a cada dia busca usar da tecnologia como uma aliada na luta contra as ações criminosas. Na realidade, hoje nós temos todo o fato de defesa social, toda a ocorrência, nós relatamos através de um relatório de evento de defesa social. Ali tem inúmeras informações, tudo que a gente possa coletar da ocorrência é lançado. E aquilo cai num banco de dados do governo do estado. Então, trabalhando esses dados, nós podemos verificar dia, horário, local, em que nós temos o que nós chamamos de zonas quentes de criminalidade. Então, justamente nesses pontos que nós escolhemos para essas 12 câmeras. Com certeza, nós já temos outros em fila de espera. A cada câmara que for acoplada, nós estaremos colocando, ou orientando a prefeitura a colocar nesse local que vai ter uma maior eficiência na nossa atividade. No monitor, é possível ver em tempo real as imagens recebidas pelas câmeras. A alta resolução das imagens proporciona que o fato seja visto com total clareza. E é isso que vai ajudar a coibir os crimes em Lavras. Diminui bastante, principalmente na época de comércio muito agitado, né? Dia das mães, dia dos namorados, Natal. Ajuda muito mesmo, identificar suspeitos no centro da cidade. Está ajudando bastante, sim. Essa é uma ferramenta muito importante hoje na polícia, né? Tanto para a polícia quanto para a cidade, segurança pública, enfim. De acordo com dados da Polícia Militar, Lavras está entre as cidades com os menores índices de criminalidade. Com o sistema em pleno funcionamento, a população pode andar mais tranquila pelas ruas da cidade.